Classificadas, classificadas. Hoje o vídeo é clubista mesmo, porque quem duvidou das gurias gremistas, a gente tá o que? Classificadas. Ontem à noite o Grêmio empatou em 0x0 com o São Paulo e conquistou a última vaga pra próxima fase do Campeonato Brasileiro Feminino 2020. Foi um time completamente desacreditado, no início muita gente falou que inclusive seria rebaixado de novo, mas hoje o Grêmio está entre as oito maiores equipes do futebol feminino nacional. Quer mais o que? Não foi um jogo fácil, porque o São Paulo, apesar de já classificado, tava tentando buscar uma colocação melhor na tabela visando os confrontos das quartas de final. O Grêmio passou o jogo todo também esperando por outros resultados, como Flamengo e Cruzeiro, que ainda tinham uma certa chance matemática de se classificar. Caso o Grêmio perdesse e o Flamengo ganhasse, quem ficava com a vaga era o time carioca. Mas as gurias gremistas conseguiram segurar o 0x0, fizeram um bom jogo contra a baita equipe de São Paulo e a classificação foi super merecida. Com esse resultado, o Grêmio encerrou a primeira fase em oitava colocação com 24 pontos, tendo na sua trajetória sete vitórias, três empates e cinco derrotas. Agora, o Grêmio encara ninguém menos do que o Corinthians, a primeira colocada dessa primeira fase, nas quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino. Os confrontos ficaram, então, Corinthians e Grêmio, Ferroviária e Palmeiras, Santos e São Paulo, Internacional e Havaí Kinderm. As equipes rebaixadas para o Campeonato Brasileiro Série A2 de 2021 são Iranduba, Aldax, Vitória e Ponte Preta. Falando um pouquinho mais agora, então, sobre a campanha das gurias gremistas, que são o foco desse resumão, porque foi a última equipe a conquistar a vaga, né? Só tinha mais uma vaga disponível e o Grêmio foi lá e conquistou. Logo no início da temporada, o Grêmio foi muito desacreditado, né? Porque teve muitas mudanças nessa trajetória, subindo do A2 e ingressando no A1, né? Na elite do futebol brasileiro feminino. Então, muita gente... Minha cachorra atrapalhou tudo. Então, muita gente desacreditou da equipe feminina do Grêmio. Não acreditava que o trabalho fosse ser tão bem feito, que a equipe conseguisse se reformular para jogar frente a frente a grandes equipes do futebol nacional. Mas a comissão técnica do Grêmio fez um baita trabalho. A técnica Patrícia conseguiu formular a equipe de diversas maneiras diferentes, conforme as dificuldades que vinham surgindo. A gente teve alguns desfalques, né? Durante essa temporada. Atletas super importantes que se lesionaram e acabaram saindo da equipe, deixando o Grêmio um pouco desestruturado. Mas a Pat conseguiu reorganizar a equipe para que a cada jogo a gente conquistasse e passasse por um obstáculo diferente. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do resumão dessa semana. Ele foi bem clubista mesmo, porque a gente tem que exaltar as gurias gremistas e todo esse trabalho que foi feito até aqui. A classificação foi muito merecida. Todas as atletas deram o seu melhor. E se hoje o Grêmio está onde está, é por toda a dedicação da comissão técnica, do diretor de futebol, do coordenador de futebol, das atletas e da torcida também, né? Porque, querendo ou não, a gente faz parte de toda essa construção dessa trajetória das gurias gremistas que vieram da Série A2, subiram novamente para a Elite e hoje fazem parte do seleto grupo das oito melhores equipes do futebol nacional. Muitas coisas boas ainda estão por vir aqui no Clube das Gu e você não pode perder. Então não esqueça de se inscrever no canal do Videoqueque, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo com os seus amigos se você gostou e assistir os outros vídeos do quadro Clube das Gu. Até a próxima!